A Cunha, menina, onde é que nós estamos aqui? Nova York, na J-Sister, é a Zirman Capixaba que faz muito sucesso nos Estados Unidos. E nós vamos apresentar três delas pra vocês aqui agora no Alerta Geral. Sou um atuto, mas sou um atuto de luxo, me encontrei com o George Bush num congresso em Nova York. Como é que diz em americano aqui? Como é que diz? J-Sister. J-Sister. J-Sister, aí tá certo. É a Joyce, a Jonice e a Jocely. J-Sister, é isso. J-Sister, é isso. J-Sister, você foi a primeira que veio pra cá? J-Sister, foi. J-Sister, são sete irmãs, é isso? J-Sister, sete irmãs. J-Sister, vieram as sete? J-Sister, olha, veio uma, depois veio Jonice, depois veio Joyce, e as sete vieram aqui, viveram aqui e já voltaram. J-Sister, só ficou vocês três? J-Sister, as três que começaram, estamos aí. J-Sister, agora tem uma história que, como é que é, as famosas iam fazer as unhas lá, com a sua irmã, e aí sua irmã dizia, olha, faça com a outra, mas depois eu corri. J-Sister, eu tava super ocupada e mandava pra ela, e falava, pode ir com ela, que quando você voltar pra mim, eu conserto o trabalho dela. E ela, por sua vez, a mesma coisa, a gente conseguiu movimentar o triângulo em Manhattan, muito divertido. J-Sister, bota a mão na massa ainda, ou já passaram isso pra geração, claro que tem sobrinha de vocês aqui, né, tem... J-Sister, de vez em quando, sim, a gente tá ali junto com a cliente, só pra mostrar que, sabe, dá aquele prazer de estar com a gente? J-Sister, tem que dar, né? J-Sister, vamos mostrar pra nós aí o salão, apresentar as pessoas. J-Sister, vamos lá, vamos lá. J-Sister, essa aqui tem cara de brasileira. J-Sister, metida brasileira. J-Sister, ah, você é metida? J-Sister, metida. J-Sister, mas você não é brasileira? J-Sister, não. J-Sister, você tá onde? J-Sister, dominicana. J-Sister, e tu, esta onde? J-Sister, não fala português. J-Sister, não fala português. J-Sister, não fala português, quer dizer, ele falou espanhol em português duas vezes. J-Sister, esta é a Fafá, a mais maravilhosa delas todas, tá com a gente desde o início. J-Sister, olha a Fafá, que legal, cara. J-Sister, muito prazer. J-Sister, prazer. J-Sister, eu, querida. J-Sister, eu sou a F-Sister. J-Sister, ah, porque você é Fafá, então não pode ser J, é o F. J-Sister, mas é F. J-Sister, mas você tá desde o início com as meninas, Fafá, não é mesmo? J-Sister, é. J-Sister, que legal. J-Sister, você é lá de Vitória também? J-Sister, eu sou de Minas Gerais. J-Sister, você é de queijo, ai. J-Sister, exatamente. J-Sister, meu Deus do céu. J-Sister, a minha mulher é a segunda, ela é de Valadares, né, governador Valadares. J-Sister, é um país, né, Valadares é um país. J-Sister, ela é de Valadares, então ela é a segunda valadanense a ter o visto americano, né, porque os valadanenses não têm o visto, né, você sabe, vem pra cá tudo ilegalmente, porque eles não dão o visto, né. J-Sister, e aí ela foi com eu pra tirar o visto lá, né, que já tinha tido o visto negado três vezes, né, só tinha ido sozinha e não conseguia. J-Sister, aí chegou com eu, quando chegou lá o cara olhou, o americano olhou e disse, vem cá, é, sou profissional, eu digo, eu sou ator, como é diante? J-Sister, como é diante? Conte uma piada pra mim. J-Sister, aí eu digo, é, conta uma piada, me diga uma coisa, se eu fosse Mike Tassi, você queria que eu desse um murro em você? J-Sister, aí ele não riu não, né. J-Sister, aí minha mulher disse, conte logo a piada. J-Sister, eu digo, rapaz, eu sei falar quatro línguas, não preciso contar piada. J-Sister, em que língua a piada? J-Sister, ele disse, você sabe falar essas línguas? J-Sister, aí eu digo, sei, qual é a língua que você sabe falar? J-Sister, aí eu digo, português, inglês, espanhol e italiano. J-Sister, ele sabe falar isso tudinho, eu digo, sei. J-Sister, então como é que diz bom dia em inglês? J-Sister, eu disse, bonjour. J-Sister, não, isso aí é francês. J-Sister, então é assim que eu sei falar. J-Sister, aí eu disse, visto concedido. J-Sister, aí deu o visto da hora, ela veio aqui legalmente. J-Sister, só ela e Aike Batista que tem o visto. J-Sister, de Valadar, só eles dois, né. J-Sister, porque Aike é bilionário, aí deram o visto. J-Sister, eu estou aprendendo um pouquinho. J-Sister, de que país? J-Sister, da República Dominicana. J-Sister, da República Dominicana? J-Sister, da Argentina. J-Sister, da Argentina. J-Sister, da Argentina. J-Sister, da Argentina, já que tu és argentina, me responde a coisa. J-Sister, que é melhor, Maradona ou Pelé? J-Sister, é muito difícil, os dois são bons. J-Sister, se ela tivesse em Buenos Aires, ela dizia que era Maradona, eu juro que ela dizia. J-Sister, ela está no meio de brasileiro, ela não vai dizer isso, né. J-Sister, do mundo inteiro aqui no Salão das Meninas. A Luciane, você é filha de qual das irmãs? J-Judiceia. A J-Judiceia, já voltou para o Brasil, sua mãe? J-Judiceia. J-Judiceia. J-Judiceia, já voltou para o Brasil, agora você faz defilação aqui, eu estou vendo. J-Judiceia. J-Judiceia. J-Judiceia, eu soube aí, me contaram uma história assim, que você vinha muito homem querendo fazer defilação, você queria treinar, aprender a fazer defilação aí, foi treinar no seu marido, é verdade esse negócio? J-Judiceia, eu estava de uma cobaia né. J-Judiceia. 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 É o em mim aqui que não sofri, imagina ele. Eu falei, agora, agora a gente tem que tirar tudo, né? Aí eu peguei, tirei tudo. Ele disse, uau, parece um bebezinho. Depois fica muito bom. Tem um ator americano que veio fazer um tratamento. Eu tenho um bom amigo do Brasil. É ator do Brasil. Aí eu falei pra ele. Você é ator americano? É. É americano. Pergunta ele se tem um ator americano bonito assim, feito eu aqui. Ele está perguntando se tem um ator tão bonito como ele, na América. Eu confio, é muito sério. Ele falou que duvida. Antes era salão que só ia preto, salão que só ia branco. Nós fomos o primeiro salão a receber. Sem preconceito. Sem preconceito. É realmente uma lição de vida, uma lição de trabalho, uma lição de humildade, de muita perseverança. São 30 anos, é isso? É. 30 anos de muita perseverança e muito sucesso. E eu queria falar uma coisa. Agradecer muito a vocês, o povo da Record, que sempre tem nos apoiado. Olha só que legal. Tá vendo? Esse é o valor das trabalhadoras. Sabe可愛 mudar, ao longo da experiência, porque sempre tem ela, eu fui te... keineんです. Mas deixa ela mudar. Porque... Até mais pra lá, você o feliz também chegou a entender. Prata.